4 anos de desconto 4 anos de rua Ai, eu, morruco, é o seguinte Você vai nisso daí eu vou e ir começar a dar tiro Cê entendeu? Desce dessa porra agora Cê não tá falando com trouxa aqui Então vai, desce agora Desce, tio Desce, caralho, eu vou dar tiro da sua cara Ai, ai, ai